Uma cidade rica em arrecadação e em renda per capita, que usa esse dinheiro para sustentar as suas 51 secretarias. Meu Deus do céu, isso é em Niterói. Só durante a pandemia, o prefeito Axel Grael nomeou 197 pessoas. Especialistas em administração pública suspeitam que há no município um loteamento de cargos. O município tem a população mais rica do estado. A renda per capita ultrapassa os 4 mil reais. A riqueza também chega aos cofres públicos de Niterói por meio dos royalties de petróleo. O município vai receber nos próximos quatro anos quase 5 bilhões de reais, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Tanto dinheiro, mas na prática, os recursos vindos do petróleo estariam sendo utilizados para fins políticos. Niterói tem 51 secretarias municipais e mais quatro órgãos com status de secretaria. Ou seja, são 55 pastas. Desse total, 16 são as chamadas administrações regionais. Elas funcionam como uma espécie de subprefeitura e são usadas como cabide de emprego para os aliados da base do governo. Somente nos três primeiros meses do mandato, o prefeito Axel Grael nomeou 197 pessoas em cargos comissionados. Tudo isso em meio à pandemia. O inchaço da máquina pública fica ainda mais evidente ao comparar Niterói com outros municípios da região metropolitana do Rio. Niterói tem pouco mais de 500 mil habitantes e 55 secretarias. Com quase o dobro da população, São Gonçalo conta com menos da metade, 27 pastas. Na Baixada Fluminense, o panorama é parecido. Duque de Caxias tem quase um milhão de habitantes e conta com 21 secretarias. Nove Iguaçu tem 22. Para este especialista em administração pública, a quantidade de cargos comissionados em Niterói evidencia o loteamento da máquina pública. O município não pode gastar 75% da receita com folha de pagamento. Mostra, claro, a falha de um controle interno na abertura dessas secretarias, na contratação de cargos comissionados. Na avaliação do especialista, é necessária a atuação dos órgãos de controle para reverter a situação. Entendo que o controle externo do Ministério Público deve notificar as autoridades. O Tribunal de Contas deve verificar se não está excedendo limite constitucional no gasto de 75% como manda a Constituição da Folha de Salários e agentes públicos. Nas ruas, muitos moradores de Niterói são surpreendidos com as 55 secretarias do município. O inchaço da máquina pública gera indignação. Eu acho que é muita, né? Muita coisa, né? Eu sou aposentado, estou vivendo salário mínimo, estou passando de aperto, estou procurando emprego. Eu acho isso é ingratidão contra os menores, né? Que precisam, né? Eu acho isso é ingratidão. A verdade é essa. Poderia ser diferente, né? Gastar tanto dinheiro público com pessoas que não fazem nada para a gente que precisa. A senhora sabia desses números, 55 secretarias estaduais aqui no município? Não, não tinha essa informação. É um número bem grande, né? Tem que trabalhar muito, né? Tem que estar fazendo muita coisa pela cidade, com esse tanto de secretarias aí de pastas. A gente espera que esses valores sejam revestidos em prol da população, né? Poderia ser usado em várias finalidades, né? Tanto para a educação, onde eu moro mesmo, tem escola que está fechada, que está precisando de reforma e não tem, né? Dizem que não tem o dinheiro, mas você vê eles gastando com outras coisas. Então, assim, é segurança, educação, saúde, então, sem comentários. Também onde eu moro, posto fechado, não tem médico. Então, eles só não sabem direcionar, né? A verba. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Niterói para explicar as denúncias, mas eles não retornaram o nosso pedido até agora.